Olá, sou a professora Priscila, do Atendimento Educacional Especializado, dos Anos Finais. Hoje eu trouxe a aula de narrativas, de humor. Hoje a gente vai fazer a produção de texto. O professor, durante a semana, a professora, já trabalhou essa produção com vocês. Como que vocês vão dar início a essa produção de texto de humor. Só para dar uma lembrada, eu trouxe aqui as principais características da narrativa de humor. Que é a comicidade, lembra? Autoria anônima, divulgação oral, sucesso depende do contador e do ouvinte. Então, o sucesso dessa narrativa depende muito de quem conta e de quem ouve essa narrativa. É uma linguagem simples, tá bom? Os recursos que a gente vai utilizar nesse texto humorístico é a expectativa, a surpresa, o exagero, o absurdo, o jogo de palavras, que tem um duplo sentido. Então, quando vocês forem produzir a produção de texto de vocês, vocês têm que prestar bastante atenção nesses itens, tá? Tem que ter aquela surpresa, né? Aquele absurdo, aquele exagero, né? E uma expectativa do que vai acontecer. E sempre pensando que, assim, naquele duplo sentido, será, será, né? Lá durante a semana, a professora também passou para vocês um quadrinho, né? Para auxiliar vocês na hora de produzir esse texto, né? De vocês. Então, esse quadro tem os aspectos da linguagem que você deve observar que você já... Se você utilizou na produção de texto de vocês, né? Aí é só vocês assinar lá do lado, né? Se você utilizou, né? Isso na produção de vocês. Olha lá. Se você utilizou letras maiúsculas no nome próprio e no início da frase, né? Se deixou espaço antes de iniciar o parágrafo, isso é bastante importante. Se pontuou corretamente o diálogo, dois pontos, parágrafo, travessão, caso tenha, né? Criado algum, alguma fala, né? Que quando a gente tem a fala, a gente usa a outra versão, lembra? Se utilizou recursos gráficos que possam tornar o texto mais engraçado. Ou se utilizou sinônimo ou pronome quando encontrou palavras ou expressões repetidas denecessariamente. Então, vocês prestem bastante atenção nesses itens na hora que vocês forem fazer a produção de vocês. E se encontrou esses itens, você marca o xizinho no quadrinho do lado, né? Ó, aqui. Que aí o textinho de vocês vai estar praticamente correto. Mas isso precisa de vocês estar tirando foto, mandando para o professor, para o professor fazer a correção, tá bom? Não deixe de fazer essa produção porque é um treino, né? Quando a gente voltar às aulas, a gente vai estar praticando também essas produções com vocês. E é muito legal produzir texto de humor, né? É legal a gente fazer as pessoas rirem, né? A gente se encontra num momento difícil, né? De pandemia, né? Um momento que a gente está isolado. E fazer as pessoas rirem é muito bom nesse momento, né? Faz bem para a gente, tá bom? Não esqueça de estar tirando foto, né? Das atividades e mandando lá para o professor e tutor de vocês, tá bom? Então, até a próxima aula. Tá bom?